Minha música, minha música nova saiu voando. Preciso descansar. Na próxima semana, vamos começar a gravar as músicas novas. Preciso ligar pro Leon também, ficar com minha família. O Leon tá gravando em Los Angeles, tá ocupado, fazendo coisas. Você é uma estrela, querida. Se as estrelas param, se apagam. Tem falado com o Leon. Somos mais que amigos. Que isso? É um convite da Isabela. Ela tem uma casa, pra artistas jovens. E por que só me entregou agora, pai? Porque esse é o melhor momento. Você não me falou seu nome. Caio. Capitão Caio. Muito obrigada pela viagem. Oi, Isabela. Que lugar incrível esse aqui, hein? Pensei nessa melodia em um sonho. Mas parece que minha inspiração saiu voando. Se pudesse eu levar comigo esse piano até a lua, eu levaria. Mas, Tini, nós podemos transportar esse piano aonde você quiser, pra lua, se for preciso. É a segunda vez que me chama de Tini. Como fugiu? Ela foi pro povoado na Itália, Lário. Você não vai fazer nada? Eu acho que você dança muito bem. Sempre gostei de dançar, desde pequeno. Mas, desde que meu pai se foi, eu tenho que trabalhar. Porque cheguei aqui sem vontade de fazer nada. De ser iludida com um amor e... Então, eu conheci você. E tudo mudou. Lion! Por que temos que viajar com animais? Porque era a única balsa que ia pra ilha. Quero que a pessoa que eu amo seja feliz. Preciso fazer mudanças na minha vida. Preciso encontrar a mim mesma. Saber quem sou realmente. Saber quem sou realmente.